E aí pessoas, tudo bem por aí? Eu vou ensinar pra vocês como fazer essa guirlanda sem gastar nada só usando coisas da árvore de natal. Usando um papelão nós vamos marcar um círculo usando uma tampa ou alguma coisa redonda e depois marcar um círculo um pouco menor. Feito isso, recorte e ficará assim. Agora usando o festão nós vamos enrolar em volta do papelão. Eu usei quatro festões, mas aí depende do tamanho que você vai comprar. É só enrolar todos em volta. Aí a pontinha que sobrar é só encaixar embaixo dos outros que vai ficar bem firme. Agora usando fita dourada ou barbante e enfeites de árvore de natal nós vamos decorar. Você pode decorar do jeito que você quiser e usar o que quiser. Eu coloquei três bolinhas em cada linha e amarrei em volta da guirlanda. Depois eu peguei mais alguns enfeites pra colocar em cima e embaixo. Eu coloquei três bolinhas, duas porrenas e uma dourada em cima e amarrei. E depois o papai noel eu pendurei embaixo. Não esquece de ajeitar certinho as bolinhas pra ficar do jeito certo e esconder as linhas que sobrarem. Por último eu coloquei só uma fita dourada em cima pra pendurar. E ficou pronta a guirlanda. Dá pra fazer ela em cinco minutinhos e a gente não vai gastar nada. É só usando coisas que tem na sua árvore de natal. Não ficou legal? E se você gostou não esquece de curtir e se inscrever. Que semana que vem tem mais DIY de natal. Um beijão e até o próximo.